Aí eu, dentro do César Eco Parque, de volta, um dos complexos turísticos mais frequentados da capital Macapá, no Gruta, no Zerão. Muito bom, hein? Que nem doer, eu te esqueci. Vou chorar, e por dentro querendo rir, aí foi o suficiente pra evitar que eu sofri feito no mundo como você. E na madrugada, não fala de ligar, a verdade é só. A melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doer, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou, acabou. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me decorrer. Senhora, senhora, essa é o César Eco Parque. Só que o pessoal você tem que ganhar. Bora, coronel Narciso. Só pra ver o que aconteceu, vamos lá. Senhora, não sai da raquilha, gente, não sai da raquilha, gente, não sai da raquilha. Machio! Vamos lá, vamos lá. Nossa Senhora Esse lugar é o César Eco Parque. Oh, 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 oh. Olha a gente em essa cama de bom. O que cê sente Quando cê mente Minha cara Deu uma hora junto com a sua E eu peço a pôr Cada vez de ir pra Se não gostar Se não chegar Com o que está Ah, e agora Como eu fico nessa casa Com o sorriso Chão no rosto Cê tem aquele A costuma errar Tudo por você Minha mandura Amava te ligar A verdade é que eu não quis Me atender A melhor sensação Que eu já senti Foi perdimento Eu te esqueci Chorar E por dentro Querendo rir Ai, foi insuficiente Que eu sou perfeita Que eu sou perfeita Que eu sou perfeita Que eu sou perfeita E aproveitando Que eu sou perfeita Eu vou beijar E me perguntar Não me detou Senhoras e senhores São César, meu papo Santo Mestre Santo Mestre Santo Mestre O que eu sou perfeita Bora coronar Narciso Só para a gente Corsão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós somos os valores Olha a gente Essa calma de valor O que você sente Quando você mente Em minha cara Vai ter uma honra Junto com a sua Eu peço Eu vou agradar A visita Se não gostaria Se não gostaria De ficar Ah E agora Como eu fico Nessa casa Com o sorriso Para falar aí Do César Eco Parque Minha gente Maravilha Olha só Contato Nada é artificial É de verdade O contato Com a mãe natureza Com a água corrente Com as árvores O vento A beleza Puxa É impagável Muito bom O cuidado Atenção aí Salva vidas Tem a questão aí O banho das crianças Tudo organizadinho Com segurança O cardápio De primeiro São mais de 30 Pratos diferentes A escolha Carne de sol Galinha caipira Feijoada Muito Churrasco Frango Carne Suíno Porco Muito bom Toscana Calabre Bem diversificado Caldo de carne Galinha caipira Também Muito bom Então Funcionando De quinta A segunda-feira Cada dia Cada dia tem Uma programação Bem diferente Do César Ecopar Paga uma taxazinha Simbólica Para as panelas Que estão vazias O pessoal Ainda tem o camarão No bafo No bafo Também O peixe Frito Entendeu Isca De peixe Muito bons Carne de sol Peixe frito Bem diversificado Mesmo O cardápio Terminal De ônibus Poxa Para você ir Você escolhe Qual é o dia Eu geralmente Eu gosto de ir No domingo Geralmente eu vou No domingo Porque na verdade De segunda A sábado Tem os trabalhos Quando eu estou Em Macapá Tem os trabalhos Pela frente Então Mais fácil De ir com Com a família O pessoal É No domingo Ou então Quando tem Olha o camarão Camarão no bafo Isca De peixe Carne de sol Galinha Caipira Entendeu Poxa Cozidão Está bem Peixe frito Churrasco Muito bom Está certo E água corrente Né Você pode Fazer O passeio Também De canoa A remo Repetindo César Eco Parque No Gruta No Zerão Próximo Ao terminal De ônibus Bebidas quentes Bebidas quentes Que é Whisky Vodka Tem Também tem A cervejinha Né